Música Nós dos dois bandidos dado cabo de Clyde, não deixe de ver, nas carras do tigre, próximo capítulo de A Teusa de Jópolis Música Estrela do Clive Biddy, Marcos Bongas e Willer Oseman. Uma produção da Republic Pictures, distribuição da cinevídeo, versão brasileira, IC São Paulo. Útulo, prisioneiros do sumo sacerdote. A antiga Jova, cidade sagrada do morcego de ouro de Salomão, jaz escondida no coração da África. Dagna, cruel sumo sacerdote do morcego de ouro, está decidido a se tornar o monarca absoluto de Jova. Valerie, filha do mundo exterior, trazida a Jova por Dagna e apresentada como deusa. Baru, irmão de Valerie, que fugiu de Jova e volta tentando salvá-la. Bonga, um grande macaco de inteligência quase humana, revela uma devoção servil por Baru. Craddock e Duncan, escrupulosos mercadores de marfim que se tornam aliados de Dagna. Clyde Biddy, solicitado a salvar Valerie, não deveriam os selvagens homens morcego, mas esbarra em Craddock e Duncan. Obrigado, Clyde! Obrigado, Clyde! Clyde Biddy på Clyde Biddy Clyde Italy Clyde Og Parece que o levantou a iny O garoto deve estar louco, os leões os matarão, será menos trabalho para mim. A CIDADE NO BRASIL 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 Os dois estrangeiros estão fugindo pelo corredor da mina, evitem que possam recuar. Os dois estrangeiros estão fugindo pelo corredor da mina. Os dois estrangeiros estão fugindo pelo corredor da mina. Os dois estrangeiros estão fugindo pelo corredor da mina. Os dois estrangeiros estão fugindo pelo corredor da mina. Podemos sair de Jova antes de que soe o alarme. Fá buscar sua irmã no santuário. Amado, escador. Se seu irmão consiga, se conseguir entrar no templo com Biti, os sumos sacerdotes jamais os deixará sair com vida de Jova. Ele terá que se haver comigo se ferir o meu irmão. Vamos lá. Maleri! Baru! Como chegou até aqui? Temos que correr! Onde está Clyde? Estará esperando no grande terraço. Onde está Clyde? Como poderei me agradecer? Não se preocupe. Ainda temos que passar pelo guarda do terraço. É o sentinela, mas posso dar cabo dele. Bá, bá, bá. Beleza! Pegaram esses estrangeiros? Ora não, Eminência. Pensamos que estivessem aqui. A noite chamava de emergência para Dagna, sumo sacerdote de Jóba. Sua eminência Dagna falando. Bisibaru escaparam com a Deus e se dirige para a terra das cavernas. Soe o alarme. Mande os homens morcegos atrás deles. A deusa tem que retornar a Jóba. São as minhas ordens. Prossigam. Esquece a eminência que Bisibaru está armado com um rifle que é mais poderoso que todas as suas lanças juntas. É verdade. Seria possível obter algumas dessas armas na sua terra? Sim, eminência. Mas escute. Será preciso um grande número de suas esmeraldas para pagá-las. Venha. Eu preciso dessas armas. Venha. 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 Paranálise... Vá. Paraná! Paraná! Depressa, Barú. Corra e entre naquela calciária com Valérie. Ficarei aqui para detê-los. Não, Cláudia. Eles o matarão. Não se aflija. Eu posso com eles. Não, Cláudia. Não, Cláudia. Não, Cláudia. Não, Cláudia. Não, Cláudia. Algo aconteceu à Valérie. Não, Cláudia. Não, Cláudia. Os leões caçadores de jova. O palácio de sua irmã está prisioneira do sacerdote? É, sim. Alguma notícia do meu irmão? Ainda não, minha filha. Mesmo que Baru e seu amigo consigam entrar na cidade, eles não sentem nela. Sim, minha filha. Sim, minha filha. Eu e Beatty estavam tentando entrar em joga usando a passagem secreta. Eu e Beatty. Eu e Beatty. Eu e Beatty. Puxa, meus pés estão como se eu tivesse atravessado a Europa, Ásia, África, o Texas, tudo a pé. Eu e Beatty. Eu e Beatty. Eu e Beatty. Eu e Agradecer a palavra de drift. Onde está o senhor? Onde está o senhor? Onde está o senhor?